Oi, aqui é a Mari de Sonho de Stand, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Minha cadeira começou a rodar. E hoje eu tô aqui então pra fazer um desafio, responder uma tag, não é bem uma tag, que se chama reler, reescrever ou queimar. Eu não lembro o canal onde eu vi essa tag, mas então eu fui atrás do original, que é no canal da... Sungel? Lauren Lines, Lines, Lauren... Enfim, é gringa. E aí, basicamente, o que eu fiz foi anotar... Ficou rodando aqui nessa cadeira. Eu anotei o nome de alguns livrinhos que eu já li e coloquei aqui na caneca. Então tem vários... Eu não coloquei uma quantidade, assim, meio fixa pra fazer tantas rodadas, eu coloquei quantidades que desse pra fazer várias combinações divertidas. Então tem desde livros que eu amei até livros que eu não gostei tanto assim. E vamos lá, pros canceladores de plantão, esse livro, esse vídeo vai ser perfeito. E agora que eu percebi que essa camisa tá parecendo um jaleco. Mas não é um jaleco. Então, tá. Vamos lá, então. Eu não sei quantas rodadas eu vou fazer, mas eu vou dar uma enrolada aqui pra dar tempo. Pra ficar no tamanho legal o vídeo. Então vamos começar. Eu tenho que tirar três papeizinhos. E aí, entre essas três opções, eu vou escolher reler, reescrever ou queimar. Então, separei aqui os três primeiros papéis. E se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo. Já se inscreve aí embaixo e ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. E já deixa seu like também, porque essa tag vai ser super divertida. E quem tiver canal, tiver perfil no Instagram, quiser fazer também, faz que eu vou adorar saber aí qual livro você resolveu queimar. Bem polêmico nesse assunto aí. Mas então, vamos lá. O primeiro papelzinho, então, tem o livro... Trono de Vidro. Trono de Vidro. Não sei se vocês vão conseguir ler, mas confia em mim, tá? No próximo papelzinho, nós temos A Rainha Vermelha. E no terceiro papelzinho, nós temos... O que é isso? Ah, tá. A Seleção. Então, A Seleção e A Rainha Vermelha são livros que eu não tenho mais. E vamos lá, então, pra qual livro eu vou reler. Eu releria... Eu já reli Trono de Vidro, mas eu também não quero ter que reescrever Trono de Vidro, porque eu acho que é uma história muito boa. Não, eu vou reler Trono de Vidro de novo. E eu vou reescrever A Rainha Vermelha. E queimar a Seleção. Pois é, assim, esse livro eu não tenho mais, não porque eu não tenha gostado. Eu gostei bastante do primeiro, e aí o segundo ficou meio chato, porque começou a aparecer umas outras personagens ali de intrusa, que eu não queria saber nada da vida delas. E aí no terceiro livro... Eu nem lembro o que aconteceu no terceiro livro. E no quarto livro foi com a filha da América, né? E aí ficou até que mais interessante, assim, ter ali uma diversidade de personagens, ter uns personagens diferentes, né? Da trilogia anterior. E eu não li o último ainda. E, assim, eu li... O primeiro livro eu li era meu, eu comprei. O segundo livro eu li emprestado da biblioteca da escola. E o terceiro e quarto livro eu li emprestado de uma colega da faculdade. Então, assim, zero chances de eu comprar a série toda de novo pra reler e ler só o último livro depois. Então, queimo a Seleção, apago essa parte da minha lista de leituras. Reescrevo a Rainha Vermelha, porque é um livro... Assim, o primeiro eu gostei. Achei um negócio ali meio A Seleção também. Meio A Seleção, meio X-Men. Achei legal o primeiro. Mas o segundo... Nossa, o segundo foi muito chato. Eu não li nem 100 páginas do segundo livro. Eu tentei ler ele duas vezes e eu abandonei. Aí eu fui ler Coroa Cruel, que é um livro de contos. E eu acabei gostando. Só que aí, quando eu voltei pra Espada de Vidro, não vai rolar. E eu acabei me desfazendo desse livro também. Então, eu reescrevo a Rainha Vermelha. E óbvio que eu vou reler Trono de Vidro, série maravilhosa de fantasia, Sarah de Messe, tudo pra mim. Então, próxima rodada. Vamos lá. Tomara que saia alguns livros mais polêmicos. Acho que eu já tirei três de uma vez. Sim. Então, temos aqui mais três papeizinhos. E o primeiro deles tem Senhor dos Anéis. Tá aqui. O segundo papelzinho tem... Guerra dos Tronos. Meu Deus. Batalha de Gigantes. E o Duque e eu. Socorro. Então, eu não li a trilogia inteira de Senhor dos Anéis ainda, mas é uma história que eu gosto bastante. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu assisti os filmes. O primeiro livro... Vamos lá. Não, vamos por ordem. O que que eu releio? O Duque eu já reli também. E recentemente eu falei que tava com vontade de reassistir a série de Guerra dos Tronos. Recentemente. No ano passado, quando eu terminei de ler Tormenta de Espadas. Que eu fiquei um ano lendo. Eu acho que eu não teria coragem de reler a Guerra dos Tronos. Então... Eu queimo a Guerra dos Tronos. Pois é, eu queimo a Guerra dos Tronos. Em Senhor dos Anéis, teve uma parte, assim, que eu achei muito cansativa. Então, assim, se eu fosse escrever uma história dessa, eu não teria colocado aquilo. São, tipo, capítulos e mais capítulos de uma jornada muito cansativa de cenas que não acontecem praticamente nada. Então, eu reescrevo o Senhor dos Anéis, como se eu tivesse capacidade mental pra isso. E eu releio o Duque eu. De novo. Pois é. Então é isso. Próxima rodada. Três papeizinhos. Três papeizinhos. Não, só dois. Mais um. Três papeizinhos. Vamos lá. Corte de espinhos e rosas. Agora que eu vou ser cancelada, meu. A Noiva Fantasma. Eu adoro esse livro. E o terceiro livro. Annie de Green Gables. Eu já sei até qual que eu vou queimar. É... Tá, vamos lá. Eu, com certeza... Não. Com certeza não. Vamos lá. Eu releio A Noiva Fantasma. Foi uma história que eu gostei muito. Eu aprendi muito sobre mitologia chinesa, algumas lendas e a questão da religião e costumes. Então, eu gostei bastante. Acredito que uma releitura faria eu prestar bem mais atenção em outros pontos e aprender bem mais também sobre isso. Eu reescrevo Annie de Green Gables. Porque aconteceram algumas coisas que eu não gostei. Fiquei bem triste com a decisão da autora. Ela brincou com... Brincou com o meu coração, com o meu psicológico. Just com o meu personagem favorito. E eu reescreveria, então, essa parte. E eu queimo o Corte de Espinhos e Rosas. Assim, na verdade, real, eu tenho vontade de reler Corte de Espinhos e Rosas pra poder continuar essa trilogia. Porque é uma trilogia que eu quero muito saber o que acontece, tipo, né, depois do primeiro livro. Eu não gostei do primeiro livro. Eu não gostei do personagem lá, que todo mundo se ajoelha, beija os pés dele. Eu odiei ele. O jeito que ele age no final. O que acontece? O final? Que final foi aquele? Nossa, que bosta. Eu queimo o Corte de Espinhos e Rosas, mas a real é que eu vou reler pra poder continuar a trilogia. E eu já tô indo com as expectativas bem lá embaixo, porque, assim, pelas opiniões que eu vejo as pessoas compartilhando, o famoso capítulo 55, que deve ser o capítulo que eu vou pular quase inteiro. Então, eu já vou com as expectativas lá embaixo, mas espero que dê tudo certo. Mais três papeizinhos, tá aqui. Vamos ver qual será o cancelamento da vez. Frankenstein. Aqui. Frankenstein. Memórias póstumas de Brascubas. Será que essa vai ser a rodada dos clássicos? E, nossa, as mil e uma noites, rodada dos clássicos, vamos lá. Então, eu... Eu releio Memórias póstumas de Brascubas. Sim, foi um livro muito interessante, muito divertido, assim, de ler as coisas que o personagem faz. Mas, tipo, teve algumas cenas engraçadas e eu achei uma leitura bem legal, tipo, na escola, quando a gente é obrigado a ler esse livro, né? Eu ficava, tipo, nossa, eu vou ter que ler esse livro. Inclusive, eu comecei a ler esse livro pra fazer uma prova na escola, mas eu abandonei. E aí, depois eu li, sei lá, quatro, cinco anos depois da escola. E eu acabei gostando bastante. Então, eu releio Memórias póstumas de Brascubas, porque eu acredito que ainda tem muita coisa pra tirar desse livro. Eu reescrevo As Mil e Uma Noites, por quê? As Mil e Uma Noites são várias histórias que uma noiva conta lá pro seu noivo, né? E esse cara, ele tem o costume de matar as mulheres com quem ele se casa no dia seguinte. Então, ela se prontifica a se casar com ele e quem mata essas mulheres é o pai dela. Então, assim, o pai da menina que se propõe a casar com o cara que mata as noivas tem que deixar a filha dele casar com ele, porque ela tem uns planos lá pra fazer tudo isso parar. E ela começa a contar histórias pra esse cara, então. E ela não termina essas histórias pra deixar ele curioso, pra ouvir o final. Só que aí, ao invés de ela terminar uma história mesmo, ela começa a emendar uma história na outra. E aí, tem vezes que uma história acabou, mas aí essa história que acabou tava dentro de outra história que acabou de começar e que terminou junto com outra história e começa a virar uma bagunça. Então, eu com certeza reescreveria essas partes. E eu queimo Frankenstein. Não foi uma experiência muito legal, Frankenstein. Foi, assim, uma leitura legal. Meu Deus. Aqui que eu tô querendo entrar. Foi uma leitura interessante, mas eu esperava bem mais, na verdade. Então, eu queimo Frankenstein. E, nossa, dá pra fazer mais umas duas rodadas aqui ainda. Eu tô gostando disso. É, vamos lá. Mais três papeizinhos. Três. Três. Três papeizinhos. Aqui só tem dois, né? Três. Então, qual o primeiro livro? Cidade dos Ossos. Sim, eu já li Cidade dos Ossos lá em 2016, se eu não me engano. E eu assisti o filme primeiro, depois que eu fui ler os livros, eu comprei o box completo. E nem terminei de ler. Então, Cidade dos Ossos. The Kiss of Deception. E O retrato de Dorian Gray tá aqui. Então, vamos lá. Eu... Vou começar pelo mais fácil. Eu releio o retrato de Dorian Gray, porque já é o que eu faço. Todos os anos eu tenho o costume de reler o retrato de Dorian Gray. Então, eu releio. E entre Cidade dos Ossos e The Kiss of Deception. Eu acho que eu... Eu reescrevo Cidade dos Ossos. É, eu acho que eu reescrevo Cidade dos Ossos. Assim, quando eu li, eu li o primeiro, aí eu gostei. Aí eu li o segundo, eu gostei também. Aí eu li o terceiro. O terceiro foi o melhor de todos. Até onde eu li, eu acho que eu só li até o quarto. Eu tentei ler o quinto, umas duas vezes, e aí faltou o seis. Então, só que aí eu fui pegando outros livros de outros, assim, outros anos, né? De onde a história se passa. Então, eu li A Dama da Meia-Noite e eu achei extremamente repetitivo. Eu abandonei esse livro. Eu nem comecei a... Nem terminei de ler. Então, eu achei muito repetitivo e eu acho que eu reescreveria Cidade dos Ossos por causa disso. Eu tentaria, sei lá, encaixar umas situações diferentes aí e não deixar... É tudo a mesma coisa. Todas as gerações, assim, caçando demônios e aí parece que o vilão principal nunca é vencido e enfim. Mas eu tô querendo continuar a ler essa série. Eu vou reler os livros agora pra poder tentar ver com olhos diferentes e tentar prestar atenção em outras coisas. Além de só os caçadores de demônios atrás dos mesmos demônios de sempre. Então, eu reescrevo Cidade dos Ossos. E eu queimo The Kiss of Deception porque eu acho que é uma história que, na verdade, no geral, assim, ela é mais do mesmo e sem objetivo, sabe? Na verdade, os livros estão aqui porque eu também quero... Não tá fazendo muito sentido o que eu tô falando, né? Eu também quero reler The Kiss of Deception pra poder finalizar com The Beauty of Darkness, que quando eu li eu só li o primeiro e o segundo. Aí o primeiro eu achei interessante, mas eu já fiquei muito agoniada com o fato de eu não saber quem era o príncipe e quem era o caçador. Eu odeio não saber das coisas. Então, assim, esse tipo de livro que me esconde fatos importantes pra história me deixa nervosa e eu acabo não aproveitando a leitura porque eu tô nervosa porque o livro não tá me entregando as respostas que eu quero. Então, eu já fiquei nervosa por causa disso. E aí no segundo livro eu já fiquei falando... Nossa, não vai acontecer nada? Então, agora eu quero finalizar o terceiro livro... Finalizar não, né? Ler o terceiro livro pra poder finalizar a trilogia. Mas no momento eu estou queimando The Kiss of Deception. Vamos lá. Última rodada porque só vai dar pra mais uma. Um, dois, três papeizinhos. Então, tá aqui os três papeizinhos. E vamos lá. Eragon. Ai, bateria fraca. Eu tô acabando. Eragon, que eu li no ano passado. Não, retrasado. Harry Potter. Tá aqui. E... Nossa, essa vai ser difícil. E Crepúsculo. Meu Deus. Tá. Vamos lá. Tá aqui. Eu tô olhando pra poder assimilar, né? O que que eu vou falar aqui. Então... Eu acho... Que eu vou reler Crepúsculo. É uma história, assim... Os filmes eu já reassisto todos os anos. Nem sei quantas vezes eu reassisto Crepúsculo em um ano. Mas é uma história que eu gosto bastante. Às vezes, sei lá, desce um negócio assim. Uma alma de vampiro e eu quero reassistir todos os filmes. Então, eu releio Crepúsculo. É uma história bem gostosinha que eu gosto bastante. Gente, eu reescrevo Harry Potter. Não. Nossa, agora eu fiquei confusa. Nossa. Tá. Eu... Reescrevo Aragorn. E olha que eu tô com a roupa de... Né? Em homenagem. Mas, enfim. Eu reescrevo Aragorn porque, assim... Aragorn foi uma história que... Tem... É uma história que tem elementos que eu amo. Então, assim... Tem seres mágicos e mundos mágicos e batalhas por reinos e destinos mágicos. Só que algumas partes ficaram bem cansativas. Tipo... O segundo livro foi basicamente a viagem de dois personagens pra chegar em algum lugar. E quando chegou lá já teve a batalha direta e acabou o livro. E eu fiquei, tipo... Eu li 400 páginas de vários nadas e várias coisas repetidas. Então... Eu acho que eu reescrevo Aragorn porque... Acho que dava pra ter feito bastante coisa mais, assim... Envolvente com a história. E... Eu queimo Harry Potter. Eu queimo Harry Potter porque... Eu gosto do primeiro livro. Eu acho bem interessante toda essa... Toda essa ambientação, assim, do mundo mágico. Essas coisas que a autora apresenta pra gente. Aí o segundo livro, eu já não gosto tanto. O terceiro, eu já gosto menos ainda. O quarto, eu gosto mais do filme do que do livro. E aquela parte do baile de inverno. Toda essa questão do... O Harry se tornando, ali, adolescente. Tentando começar um romance. Mas eu não gosto dessa nova fase do Harry adolescente. Eu acho ele chato. E Ordem da Fênix foi um livro que eu demorei um ano pra ler. Mas é um livro que eu gostei bastante. Porque eu acho que ele apresenta várias outras questões, assim, do universo. Que não é apresentado pra gente no começo. Porque os personagens são crianças ainda. Então a gente tem ali só mais a parte mágica da coisa. E no quinto livro a gente tem a parte mais, assim... Não sei explicar. Mas fala um pouco das profissões bruxas. Porque eles têm que fazer ali agora a prova, né? Que vai definir a carreira que eles vão seguir. Tem aquela personagem detestável. É bom odiar ela ao longo do livro. Então isso deixa o livro mais interessante. E o sexto livro também foi legal pra conhecer o passado do Voldemort. Mas eu fiquei bem entediada, na verdade, com esse livro. E o último eu não sei. Porque no momento que estou gravando esse vídeo eu ainda estou lendo. Mas o começo eu já achei bem chato também. Então, assim... Eu queimo Harry Potter. Porque o Harry, pra mim, ele só presta no primeiro, segundo livro. Aí o terceiro já começa a piorar. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, dá dislike, que gera engajamento do mesmo jeito. Comenta aqui três livros que você já leu. E qual deles você queima, qual você reescreve, qual você relê. Eu falei na ordem certa? Enfim, se algum livro aqui você concorda comigo. Se você também queimaria, ou releria, ou reescreveria. Vamos discutir a respeito desses livros aqui no... Eu falo na box de descrição. Vamos discutir a respeito desses livros aqui nos comentários. E aí, quem for lendo também os comentários vai comentando. E vamos fazendo uma corrente de... De releituras e... Reescrituras e queimação de livros. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Deixa seu like aí pra ajudar o canal. Se você se interessou por algum dos livros que eu citei aqui. Não esquece de comprar com o link do canal. Que você ajuda muito o canal a crescer e não paga nada mais além do preço do livro. E não só livros. Pode comprar o que você quiser lá na Amazon usando o meu link que você tá me ajudando bastante. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau!